Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou atender um pedido de umas amigas que eu sempre posto, né, o meu café da manhã às vezes, esse cuscuz nordestino, que me remete assim a minha infância, eu adoro e algumas meninas, algumas amigas me pediram, Val, faz a receita, como é que você faz? Eu não tenho medida, eu faço tudo no olhômetro e dá certo, então eu resolvi hoje gravar esse vídeo, mostrar como eu faço o meu cuscuz nordestino para o café da manhã ou para o lanche da tarde também. Quem me pediu um especial foi a Jaqueline e a Eide, a Fátima Muniz também deixou um recadinho lá no Face, dizendo que queria aprender a fazer esse cuscuz, então meninas, eu espero que vocês gostem dessa receita, é simples, fácil de fazer, não tem segredo nenhum, se você está chegando agora no meu canal, queria pedir para você se inscrever no canal, porque assim você consegue acompanhar os próximos vídeos, não deixe também de avaliar esse vídeo, clicando no gostei ou no não gostei. Bom, então vamos lá conferir a receita desse cuscuz nordestino. Vamos lá então preparar o nosso cuscuz nordestino. A gente vai precisar, gente, de uma panela dessa de cuscuz, e a minha, ela é pequenininha, está vendo? Não é muito grande, porque aqui em casa é só eu e meu marido que come, então eu resolvi comprar dessa pequenininha. E essa panela eu paguei 16 reais, então ela é a medida certa para fazer um cuscuz para duas pessoas. Eu vou usar aqui, olha, aqui eu tenho uma milharina, e aí a quantidade, eu coloco assim de hoje, assim mais ou menos, a quantidade que eu e meu marido vamos comer. Então não tem uma quantidade certa, está vendo? Coloquei numa vasilha. E aí eu vou agora umedecer essa farinha com o leite de coco. É super fácil de fazer e rápido, enquanto você está preparando a mesa do café da manhã, fazendo café, ele vai cozinhando. E a medida também, gente, eu não tenho medida. Então, ó, eu vou colocando assim um pouquinho para poder molhar essa minha farinha e umedecer. Aqui eu vou colocar o sal a gosto, uma pitadinha de sal, ó, bem pouquinho. Eu não gosto de muito sal. E agora eu vou mexer. Eu vou mexer essa farinha, para que ela fique toda umedecida. Se você ver que ela está muito seca, com a quantidade de leite de coco que você colocou, aí você pode colocar um pouquinho mais. E aí eu vou mostrar a você o ponto que ela tem que ficar para o cozimento. Aqui não tem jeito, você vai mexer com a colher, mas tem uma hora que você vai ter que mexer com a mão, porque você tem que ir amassando um pouquinho da massa. E aí, olha, ela está soltinha, mas ela está bem molhada, porque a gente aperta, olha, e vê que ela está bem molhadinha. Então, nessa hora, eu coloco também o coco ralado, só que hoje eu não tenho, então eu também faço ele sem coco. Então, esse aqui é o ponto da massa. Ela tem que ficar assim. Você aperta, ela fica agotadinha, mas depois você a solta, e aí, esse é o ponto. Agora, eu vou pegar a minha panela e vou colocar um pouquinho de água aqui embaixo. Metade de fermento, tá? Tem que ser mais ou menos aqui. Deixa eu jogar um pouquinho de água. Mais ou menos a metade. E vou colocar a minha massa aqui dentro. Agora, ela está prontinha para o cozimento e eu só vou tampar a panela. E agora, vou levar para o fogo. Quanto tempo fica no fogo? Eu também não sei precisar o tempo, 20 minutos, meia hora, mas é muito simples. Quando você começa a sentir aquele cheirinho de milho cozido, é sinal de que a massa já está no ponto. Então, eu vou ver aqui. Vou deixar 20 minutos e vou voltar aqui e mostrar para você como está o ponto da massa. Já passou 20 minutos e eu já comecei a sentir aquele cheirinho da milharina cozida, olha. E eu vou deixar, então, mais uns 10 minutinhos. Então, você deixa meia hora cozinhando que é o tempo suficiente porque ele ainda não está 100% cozido. E para acompanhar esse cuscuz, eu gosto de tomar ele com esse cafezinho que eu estou fazendo aqui. Eu gosto desse café coado. Melhor parte do dia, né, gente? Esse cheirinho de café. Nossa, deixa a casa toda perfumada. Muito bom. E agora aqui, o cuscuz, ele já ficou pronto, ó. Agora a gente sente ele cozido mesmo. Então, você deixa por meia hora cozinhando que esse é o tempo mesmo do cozimento. E agora eu vou tirar do fogo. Prontinho. Então, esse é o resultado final aí do nosso cuscuz. A mesa está aqui pronta para a gente comer. E espero que vocês tenham gostado da receita. É simples. Não tem mistério nenhum. E agora é só você partir, ó. E servir, você pode colocar manteiga, você pode colocar, servir com ovo, você pode comer com queijo. Tem várias opções e daí vai a que você preferir. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E um beijo e até a próxima. Tchau!